Tempo de nascer Tempo de colher Tempo de sonhar Tempo de acordar Tempo de cerrer Pra Deus adorar Todo mundo encontra tempo pra viver Seus planos Mas tempo pra viver Pra Deus um minuto Parece tão longo Mas hoje eu vim só pra te dar louvor e gratidão Meu coração Eu te entrego Te dou meu tempo Tempo de chorar Tempo de sorrir Tempo de perder Tempo de vencer Tempo de mudar Seu modo de ver Pois no tempo que Deus fez Um tempo temos para o adorar Todo mundo encontra tempo pra viver Seus planos Mas tempo pra viver Ver pra Deus um minuto Parece tão longo Mas hoje eu vim só pra te dar louvor e gratidão Meu coração Meu coração Eu te entrego Eu te entrego Te dou meu tempo 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 Obrigado.